A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Com este trecho do Evangelho de São Marcos, podemos meditar a importância de abandonarmos totalmente a vida velha. O Senhor traz para nós essa palavra e assim nós podemos aplicar nas nossas vidas. Na medida que nós vamos caminhando querendo fazer a vontade de Deus, percebemos que é necessário irmos deixando algumas coisas para trás. Coisas que nos afastarmos quando decidimos, Senhor, irei fazer a Tua vontade, quero ouvir a Tua voz. Nós, muitas vezes, precisamos deixar para trás amizades que não nos levavam para próximo de Deus. Nós pedimos que o Espírito Santo venha para que nos faça novas criaturas, mas também cabe a nós nos desapegarmos do que era velho e deixar o novo agir em nós. Por isso, vinho novo em odres novos, o novo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, limpar a casa, retirar tudo aquilo que é bagunça, que é entulho, para que o Senhor realize em nós uma obra nova. Mas, para isso, precisamos estar dispostos, ter uma decisão de fazer a vontade de Deus e pedir o Espírito Santo que venha nos ajudar, nos auxiliar, para assim conseguirmos mantermos firmes no propósito que nós fizemos para com o coração de Jesus. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, pedimos o Teu auxílio sobre cada um de nós. Nos ajude a nos desapegarmos da vida velha, dos hábitos antigos, para que possamos realmente mergulharmos na vida nova que está em Cristo. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, fazer aquilo que está no Teu coração. Sabemos que a Tua vontade é o melhor para cada um de nós. Ajuda-nos a aceitá-la, a abraçá-la com amor e, assim, permitir que a Tua obra se cumpra em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e reconstrua em nós o que mais necessitamos. Amém.